Vamos configurar então um modem roteador wireless da D-Link 2730N. Vamos fazer a configuração dele para acessar a internet e também a configuração da rede sem fio. É muito simples. Vamos primeiramente conectar os cabos. Colocando o cabo numa das portas 1, 2, 3 ou 4 que tem a letra, são portas amarelas. Colocar o cabo ali, o cabo de rede e colocar no computador. Em seguida vamos colocar o cabo do telefone e também agora o cabo de força e após ligar ele. Lá tem dois botões atrás, tem o botão de ligar e desligar e tem o botão WPS. Esse botão WPS vai ser um outro vídeo que nós vamos explicar como é que funciona. Então vamos lá. Feitas as conexões, ligamos o modem, vamos abrir um browser aí, pode ser o Google Chrome. E aí vamos digitar o IP dele, o acesso a ele. O 192.1.168.1.1.1.1 barra wizard. Para fazer uma configuração rápida nele. É só isso. Colocou ali, deu enter, aparece essa tela. Clique em avançar. Vai pedir uma senha. Essa senha é a senha de acesso ao modem. Vamos deixar a senha padrão, admin. Vamos colocar a senha admin, tudo minúsculo. É necessário depois essa senha para poder fazer uma nova configuração ao modem. Agora ele está pedindo o usuário e senha fornecidas pela operadora. Se você tem Oi, se tem GVT, se tem Speed, vai ter um usuário e senha. É a senha do provedor. No caso da operadora Oi. No nosso caso é a operadora Oi. Usuário e senha. Clique em avançar. Essa primeira senha era para ter acesso à internet. Agora nós estamos configurando a rede sem fios. Insira o nome para identificação da sua rede sem fios. Essa rede vai ser a rede que você vai ter para poder conectar o seu tablet, celular, computador, notebook, impressora, qualquer coisa a partir desse modem aqui. Então tem que ter o nome da rede. Vamos botar aqui Recal Informatica. E vamos botar uma senha. Essa senha tem que ter oito dígitos. Vamos botar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem numerais de um a oito. Pode ser qualquer outra senha, mas vocês não podem esquecer dessa senha aí. Dá o avançar. Vamos aguardar. Aguardando. Tá ok. Concluiu. Tá? Já está funcionando. Já está funcionando. Então, então, concluiu aqui. Ó, notem que ele já vai abrir o site da D-Link. Já está ok. Se for a outra aba aqui, os abriram o site da Recal Informatica. Foi quem proporcionou esse treinamento aqui. Vai abrir também, ó. Já estamos navegando na internet. Já foi configurado o nosso modem. Simples e rápido. Tá? Ok. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.